A produção de presuntos e apresuntados envolve carnes, temperos e condimentos em um processo de várias etapas, cujos resultados são alguns dos alimentos preferidos dos brasileiros. Se você vai trabalhar nessa área, deve atuar com atenção a todos os procedimentos de segurança, pois cada etapa da fabricação demanda cuidados específicos. Vamos a eles! Os assuntos de hoje são equipamentos de proteção coletiva e individual e orientações para a sua proteção. Os procedimentos de segurança para injeção de salmoura e tambreamento. E como executar o embutimento e a informagem de maneira correta. O primeiro passo para você trabalhar com segurança é seguir os procedimentos indicados pela indústria que você trabalha. Utilizar, por exemplo, o protetor auricular de forma correta é fundamental para preservar a sua saúde. Também são muito importantes os calçados de segurança antiderrapantes e, dependendo da atividade, as luvas anticorte. Para evitar respingos, a dental é impermeável. E mais uma coisa, siga as orientações de pausas definidas pela sua empresa. Isso é indispensável. Mas para que seu dia a dia seja 100% seguro, só o uso correto dos EPIs não basta. Você deve respeitar os limites dos equipamentos de proteção coletiva e as boas práticas de segurança e saúde do trabalho. Além de conhecer bem os dispositivos de emergência dos equipamentos e seguir as sinalizações de circulação, mantendo livres as vias de acesso. A fabricação dos presuntos e apresuntados começa com a salmoura, uma mistura de condimentos que é injetada no pernil desossado, a matéria-prima. Em alguns casos, eles chegam em embalagens plásticas. Dessa forma, utilize as facas específicas para abri-las e não se esqueça de utilizar as luvas anticorte. Para operar o equipamento de injeção de salmoura, é preciso ser habilitado e autorizado. E se esse for o seu caso, teste os dispositivos de emergência antes de iniciar o trabalho. E esteja atento à área delimitada pelos equipamentos de proteção coletiva. E se você notar algum problema durante a operação, não tente resolver. Informe seu superior para que ele solicite a manutenção, que é realizada por pessoas treinadas e autorizadas e com equipamento bloqueado. Depois da salmoura, as peças são colocadas no misturador Tumbler com mais alguns temperos. Evite ficar próximo ao Tumbler enquanto ele estiver girando. Obedeça às sinalizações de segurança e às proteções coletivas para partes móveis da máquina. O processo de embutimento em informagem dá ao produto a forma que se vê nos supermercados. E embora isso ocorra de forma automatizada, você deve seguir os procedimentos que garantem a sua proteção. Por exemplo, todo dia os dispositivos de emergência da máquina devem ser testados. Na hora de manipular as formas com presunto, observe a postura correta para carregá-las. Não eleve peso acima dos ombros. Outra questão importante é cuidar da sua saúde. Eu estou aqui com a Josiane Sinori, fisioterapeuta e ergonomista, e ela vai dar algumas dicas para a gente. Josiane, o rodízio de atividades é uma prática importante para manter a saúde dos trabalhadores. Como isso é feito aqui na empresa? O rodízio de atividades é uma forma utilizada para minimizar a fadiga muscular do segmento sobrecarga biomecânica. Ou seja, tem o objetivo de alternâncias posturais e dos movimentos utilizados durante a realização das tarefas. Ele é realizado diariamente e pode ser trocado a cada hora a tarefa realizada. Neste episódio, você viu os procedimentos de segurança nas primeiras etapas do processo de fabricação de presunto e apresuntado. Continue acompanhando a série e conheça os procedimentos de segurança nas outras etapas de fabricação de presunto e apresuntado. Hoje você viu As orientações de segurança devem ser praticadas a todo momento, dos processos manuais aos mais automatizados. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho